E aí pessoal, beleza? Beleza! Fala igual o Felipe Franco O que acontece? Hoje chegou a caixinha pra mim Da Oficial Pharma Não tô fazendo comercial, não tô ganhando por isso Mas... Passa pra rapaziada aqui um produto que é muito bom Eu tenho pessoas próximas a mim que já usaram Não vou falar quem Pra não ficar uma coisa chata, né? Vou abrir a caixa aqui agora Fazer um inbox aqui Pra mostrar pra vocês Que... Vale a pena, cara, usar Assim, é... Tem pessoas que falam que Ah, não dá certo pra mim Que não sei o que Não funciona É porque Qualquer tratamento, assim Dematológico Ele é demorado Então... Quando a pessoa vai fazer um tratamento assim Ela tem que se dedicar, né? Se ela quer realmente aquilo Ela tem que se dedicar Não tem como você querer uma coisa E não se dedicar nela Aqui, ó Bem embaladinha, ó Produto, ó De qualidade Bem embalado Show de bola Notinha Notinha da Oficial Pharma Eu já comprei de outro, já Pro outro pessoal O colega meu também Que pediu Comprei Aqui, ó Cortei o cabelo Cortei o cabelinho Tá top Tirei o coque Mas, assim Eu vou... Com a forma que a pessoa não tem Vai crescendo de novo Cresce rápido pra caralho Como é que eu vou crescer muito rápido Então, assim Eu comprei Como é que vem, pessoal? Como é que vem o produto? Embaladíssimo Eu vou pegar meu estilete Se liga, ó Cuidado, né? Não radical o produto Ih, tá Passei até a faca aqui no bagulho Então, mano, ó Cara Funciona Vou dizer que não funciona Que funciona Só que Tem um porém Isso aqui é um tratamento, irmão Então Tem que usar Tem que usar Constantemente Você usar um mês Só e parar Dois meses Não adianta É papo de você ficar usando No mínimo No mínimo Seis meses O tratamento De cabelo Assim, de pele É seis meses direto Então Se você usar Teve colega meu Que já usou esse produto Da Oficial Pharma Minoxidil Cara Em três meses O cara teve resultado Entendeu? Ih, tá Porra, foi tiro? Apareceu, hein? É E o que acontece? A gente famosa usa E assim, cara É Não tô fazendo propaganda Pra marca Mas assim Tô só dando a ideia Entendeu? Que vale a pena Se você souber usar Vale a pena Não funciona Se você Se quiser pegar Uma receita Também na farmácia Vende Só que na farmácia É muito mais caro Então é muito mais fácil Você ir no site Na internet E comprar Assim Manipulado Ó Não sei se focou aí Esse é o Pharma Vale a pena Isso aí, pessoal Queria mostrar pra vocês O produto como vem Bem embalado Mas fica a dica aí Pra rapazada Que estiver ficando careca E quiser dar uma melhorada No couro cabeludo Usa um minoxidil E depende de marca, cara Assim Você dá uma pesquisada No laboratório Entendeu? Mas usa constantemente Que vale a pena Realmente cresce Tem pessoas que ficam Bem careca Assim Pouco cabelo mesmo Então se você usar Vai ter um resultado legal Não vai ficar como antes Cheio de cabelo Muito Mas cresce sim Cresce É comprovado que cresce Valeu Cuidado no visual Na barba Tem muita gente Que usa na barba Bota na barba Pra crescer Tem uma aqui perto de mim Que usa na barba Pessoal não sei Mas assim Ajuda pra caraca mesmo Realmente funciona Eu vi resultados Eu vi resultados Num colega meu Na barba Que eu fiquei impressionado Em três meses O cara Estava com outra barba Ficou preenchido legal mesmo Qualquer coisa Eu vou botar até uma foto aí Pra vocês verem Porque deu diferença na barba Muito Ou eu usar Mas não Assim Eu acho maneiro Mas no meu Entendeu? Mas Realmente Ajuda pra caraca Isso aí rapaziada Mais um vídeo aí Deixa o like Quem gostou Dá aquela curtida Valeu E compartilha aí O vídeo pro pessoal aí Pra poder ajudar Quem precisa E tamo junto Até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau